Friozinho combina com o quê? Lareira, aconchego, comida boa. E com a chegada do inverno, começam também os nossos roteiros por todo o estado, trazendo destinos para você aproveitar ao máximo esse período de baixas temperaturas. E sabe o que é o mais legal? Dá para curtir o clima de campo em todas as regiões, até mesmo pertinho da praia. O cenário é perfeito. Um chalé em meio à natureza. Olhando assim, pode até parecer que estamos na Serra, mas não. Esse local fica em Florianópolis, numa região chamada Canto do Lamim, no norte da ilha, entre Jureire e Canasvieiras. Dá para acreditar que eu estou aqui nesse lugar que mais parece um refúgio, e logo ali estão os carros passando na SC 401. É um contraste entre o urbano e o campo. Aqui tudo inspira sossego, tranquilidade. Há cinco anos, Etiana e o marido decidiram viver nessa região. Construíram a casa da família e depois o chalé para compartilhar um pouco da beleza desse lugar com hóspedes vindos de vários lugares do mundo. Foi bem na época da pandemia, então aquela busca das pessoas por estar num lugar para respirar puro, por mais que a gente está dentro da cidade, mas tem essa quietude, essa interação com os pássaros, com a fauna. Então, é um lugar bem especial. Aqui tudo foi pensado para oferecer uma experiência de contemplação. O chalé tem paredes de vidro, cozinha, lareira e uma ampla sacada. O espaço conta ainda com sauna e banheira de hidromassagem. Tudo em meio à natureza. Um espaço terapêutico, a pessoa além de ter essa conexão com a natureza, ela pode ter esse momento de bem-estar. A partir de hoje, o Destino SC vai te levar a conhecer lugares incríveis como esse. Passeios, dicas de hospedagem, curiosidades. Os nossos roteiros têm um pouco de tudo. E claro, gastronomia. Porque uma mesa farta combina muito com o inverno, concordam? Nada como um bom café para espantar o frio. Melhor ainda se tiver acompanhado de outras delícias. E comida boa não vai faltar nas nossas viagens. Aliás, Santa Catarina tem uma gastronomia típica e variada, que fica ainda mais caprichada no inverno. E nossos roteiros vão ser cheios de sabores por todas as regiões do estado. E não só isso. O Destino SC vai pegar a estrada e levar você numa verdadeira expedição em busca dos melhores programas de inverno. Vocês lembram quanta coisa fizemos ano passado? De norte a sul, passando pela serra e pelo litoral, opções de passeios para todos os gostos. De trem, de balão, de UTV. Vai dizer que você não ficou com vontade de pegar uma carona no carro do Destino SC. E sabe o que é melhor? Tudo isso fica aqui, pertinho da gente. Dá para aproveitar as dicas e explorar mais tudo o que Santa Catarina oferece no inverno. Muitas vezes a gente tem opções do nosso lado e ainda nem conhece. Cabras, coelhos, vacas e galinhas são os moradores desse complexo gastronômico no norte da ilha que atrai muitas famílias. Por aqui os bichinhos circulam livremente. E dá para ver que se sentem muito à vontade. Camila, essa é a Mônica. Todos os animais aqui têm nome. Vocês vão observar os quadrinhos ali na parede. E aí elas estão aí. É sempre próximo da gente. Florianópolis é muito conhecida como uma cidade turística, sazonal e de temporada. E uma proposta como essa com uma fazendinha visa trazer as famílias e trazer a experiência também na baixa temporada ou no nosso inverno aqui de Floripa. Tudo foi pensado para que as crianças se divirtam enquanto os pais relaxam. Isso acontece muito. Porque os pais ficam na mesa, né? Aproveitando a nossa gastronomia e esquecem que as crianças estão aqui e as crianças brincando e se vivem aqui. O espaço conta ainda com restaurantes e um café. Esse que eu apareci tomando lá no início do vídeo. E agora para o inverno, uma grande novidade deve ser inaugurada. Em breve, a nossa fábrica de chocolate que vai estar saindo no terreno aqui do lado. O meu passeio de hoje está terminando, mas nossas aventuras com o Destino SC começam a partir de agora. Toda semana eu estarei aqui trazendo uma sugestão diferente para te inspirar a aproveitar esse friozinho. Tem muito lugar lindo para conhecer em Santa Catarina. Eu estou ansiosa. E vocês? Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho